Oi galera do canal, acabei de chegar aqui no lugar onde eu sempre pego camarão Eu não vou poder filmar aqui o lugar porque é meio que proibido pegar camarão aqui Então, o camarão que eu pegar aqui dentro do meu matapi, aqui do meu corvo que eu coloquei aqui dentro Vou estar mostrando aí pra vocês, eu tenho um isopor aqui pra colocar E vou estar mostrando aí pra vocês os camarãozinhos Depois eu volto aqui com o vídeo pra estar mostrando pra vocês aí Tá aí galera, peguei aí 5 camarãozinhos aí no meu matapi e no corvo Com aquela isca lá que eu botei no canal, a melhor isca pra pegar muito camarão Não deu pra pegar muito né galera, mas já viu aí que o resultado é bom Os camarãozinhos E vou estar fazendo outro vídeo aí pra vocês galera Postando futuramente aí no canal, dar uma pescada aí Pegar umas corvinas, que é a pescada branca também né E tá mostrando pra vocês aí o resultado aí dessa pesca Valeu galera, deixa seu like aí e se inscreva no canal